É assim que o caminhão tomba na sede Olha só, aí ó, tombou, tombou Entendeu? É assim que ele tomba E aí, como é que você tá? Tô bem, mano Foi a segunda, velho Na primeira ali ele quase tombou e bateu no outro Tá bem mesmo? Tá de anteiro o caminhão É o caminhão de quê? Vou ligar pra Nova Dutra Frango Tá beleza mesmo? 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.